Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. Voltamos à crise mundial do dólar e vamos começar a partir de hoje a série Origens. Você vai entender melhor a origem da crise do dólar, você vai ver como foi formado o grande desdividamento, por que ele acontece, a criação dos bancos centrais, a impressão de dinheiro, você vai entender que a crise não é uma crise do capitalismo, você que de repente tem dúbrios e fala, ah, mas essa crise do dólar você fala há anos e nunca acontece, há muitos anos que eu escuto falar da crise do dólar, você vai entender também por que isso está acontecendo, por que você escuta há muito tempo, então isso vai ajudar muitas pessoas que estão entrando no canal agora e você também que já é um seguidor antigo aqui do canal, você vai ter ainda mais conteúdo e embasamento para entender a crise mundial do dólar. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos... Bom, para começar a falar aí da origem da crise do dólar, neste primeiro episódio vamos entender a criação do sistema democrático, o sistema que elege presidentes e primeiros ministros, como isso começou, como chegamos no sistema atual, onde nosso destino é governado por uma pessoa, um executivo no poder, com algumas instituições, e nos outros episódios você também vai conhecer a criação do Banco Central, vai entender o endividamento, a criação do papel e moeda, e aí a gente vai juntar todos esses personagens para chegar na grande crise mundial, ok? Então vamos começar lá em 1789. 1789 foi um ano bom, eu lembro bem, foi um ano muito, muito bacana. 1789 foi o ano que terminou a Guerra da Independência Americana, e ali foi formada a República, né, os Estados Unidos eram uma colônia do grande reino britânico, né, e aquilo ali chegou ao fim, criando assim uma república, não era um sistema de voto como a gente tem hoje, o tal sufragio universal, né, onde todas as pessoas têm direito a voto, não, lá eram algumas pessoas que tinham acesso à votação, a eleger o presidente, mas foi um dos primeiros grandes sistemas republicanos do mundo. E com um grande crescimento econômico, um país repleto de imigrantes, pessoas que estavam chegando, começou ali o sistema democrático, né, que foi se estendendo ao longo dos séculos, mas o sistema democrático só foi realmente aceito no mundo todo ao final da Primeira Guerra Mundial, quando se acabaram as últimas monarquias, monarquia que existia na Rússia, uma monarquia que existia na Alemanha, e principalmente a monarquia austríaca, que era uma das monarquias mas das dinastias mais antigas do mundo. Mas antes de chegar lá, vamos entender o que tinha antes, né? Antes nós vivíamos no sistema monárquico, a gente vivia sendo governado por um rei. O rei era um cara que no passado ele tinha muita influência dentro de uma sociedade, né? Então ele era um cara que acabava julgando e resolvendo problemas e conflitos dentro daquela sociedade, e como ele era muito sábio e já tinha uma liderança nata, as pessoas começavam a procurar essa pessoa e em troca ele começou a cobrar os tributos, e daí começou a nascer os impostos, né? Então essa pessoa acabou sendo elevada à categoria de um rei daquela nação. E o rei era como se fosse uma presidência privada, um governo privado e não um governo público, né? Afinal, só os sucessores daquele homem poderiam ser rei no futuro. Então ele teria filhos, manteriam também suas terras, manteria seu dinheiro, manteria suas posses. E hoje nós não temos mais esse sistema. O sistema democrático público, o homem fica no poder ali por quatro anos, podendo ser reeleito em alguns países por mais quatro anos, né? Em alguns países aí que adotam até algumas ditaduras, né? Você vê a Rússia aí, o Vladimir Putin, muitos anos no poder, você vê na China também o presidente Vitalício, existem algumas diferenças, mas na maioria dos locais ele fica de quatro em quatro anos. Então ele não tem ali nem a direita propriedade privada, ele não coloca os seus filhos no cargo, herdeiros, né? Então existe uma grande diferença no comportamento desses dois governantes. O primeiro, ele tá buscando mais dinheiro, mais poder e mais terras, assim como o segundo, né? Mas de formas diferentes. A monarquia tinha características bastante diferentes da democracia atual. E uma das principais queixas, né? Que acabou levando ao fim do sistema monárquico, era a elitização da nobreza, daquela casta que ficava em volta dos reis, né? E o enriquecimento dos reis. A população enxergava que a elite, o enriquecimento, era o grande problema daquele sistema. Então eles acreditavam que precisavam derrubar o rei, e isso aconteceu na França. Foi o primeiro lugar a ter a monarquia desposta na Revolução Francesa, e acabou levando o povo ao poder. E aí, o primeiro governante do povo foi Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte foi uma espécie de Hitler. O Napoleão Bonaparte invadiu países, fez bastante guerras ali, era um general, né? Ele foi criado ali num colégio militar dentro da França, e ele realmente conseguiu até se colocar um título de imperador, fazendo até o Papa colocar ali na sua cabeça a coroa. Ele foi o primeiro grande poder dado pelo povo. Quando Napoleão acabou sendo deposto, depois de grandes guerras ali, de muitas mortes, né? Napoleão acabou sendo preso e voltou ao poder depois, mas quando Napoleão foi deposto, a aristocracia que estava ali no poder percebeu que a democracia, o povo no poder, tinha essa tendência a ser muito mais violenta do que a monarquia, que é a aristocracia antiga com os nobres e monarcas, né? Isso levou à preocupação de não ter ali na França uma república naquele momento, o que aconteceu nos Estados Unidos depois. Já o governo democrático, o governo público, é uma pessoa que é eleita de quatro em quatro anos, e então, em teoria, ele não tem benefícios pelo cargo, né? Apesar que, em todas as democracias, o presidente, o executivo, e assim como as pessoas que trabalham no parlamento, tem benefícios do cargo, existe um famoso título que uso muito aqui no Brasil também, de que a lei é para todos, né? A lei não é para todos, e suas públicas que têm cargos aí altos, elas não respondem à lei da mesma forma, hoje existe até uma discussão aí pra acabar com esses privilégios, mas isso já vem de muito tempo. Mas a principal questão que eleva a democracia e ao presidente, ao primeiro-ministro, a que leva as pessoas a aderirem tanto a esse sistema de governar, é a possibilidade de qualquer pessoa chegar ao poder. Então, qualquer pessoa pode se candidatar e ser presidente, né? E isso é uma coisa que traz aí essa grande aceitação popular dentro desse sistema, que é o povo que está escolhendo, e qualquer pessoa pode chegar lá. Ao contrário do monarca, que era somente pessoas da família dele, pessoas muito próximas, poderiam chegar ao poder, chegar naquela casta mais nobre, que pagava menos impostos, que tinham menos tributações. Mas, claro, que nem tudo do monarca era tão ruim assim em relação ao sistema democrático. Por exemplo, as guerras. Isso foi uma coisa muito interessante que eu estudei há pouco tempo, sobre as guerras antigamente. E como a gente, hoje em dia, temos essas nações, né? A gente vê repúblicas. Quando a gente pensa em guerra, a gente tem a guerra chamada guerra total, né? Quando, por exemplo, o Brasil está em guerra com o Paraguai, são todos os brasileiros que estão em guerra contra o Paraguai. Então, se isso acontecer, você não deve cruzar a fronteira e aparecer no Paraguai, porque a sua chance de morrer é muito alta. Na época dos monarcas, a guerra era dos reis. Os reis tinham a sua guarda, os seus soldados, eles financiavam a guerra, e a pretensão deles era ganhar mais terras, ter melhores benefícios e tratados com um país que fosse derrotado. Então, os dois países, os dois reis, colocavam ali suas tropas, né? Soldados treinados, que tinham um custo muito elevado, pois eles saíam do bolso do próprio rei, e eles iam para um campo de batalha, mas a população ficava alheia a esses fatos, a esses acontecimentos. Então, você pega livros históricos de vários ingleses e franceses, durante as diversas guerras que houveram entre os dois países, né? Guerra dos Sete Anos, Guerra dos Cem Anos, que houveram entre Inglaterra e França, existia caso de pessoas que estavam... Por exemplo, um francês que ia a Londres, um inglês que ia a Paris, e o cara até esquecia de levar o passaporte, esquecia que o país estava em guerra. Não era uma guerra total, a população não estava envolvida naquele sistema. E era cultural que as pessoas enxergassem a guerra como uma guerra privada do monarca. É claro que o monarca, se ele quisesse, ele poderia tentar tributar mais as pessoas para arrecadar mais para a guerra. Mas o monarca, ele é educado para isso, né, no cargo, de que se ele tirar muito, muita tributação no curto prazo das pessoas, a economia não vai crescer, e futuramente ele não vai ter mais essa tributação. Então, os tributos na época do monarca também eram menores do que hoje em dia, já que o presidente eleito, primeiro-ministro, ele fica pouco tempo no cargo, ele tem tributos maiores porque o endividamento vai crescendo, mas isso a gente vai falar num outro episódio sobre endividamento, sobre moeda. Voltando aqui sobre as guerras. Então, essas guerras eram bem diferentes. Quando começou as repúblicas, a guerra envolve o país inteiro. Então, hoje, uma guerra democrática, uma guerra da república, você pode ter o alistamento militar obrigatório. Então, uma vida de um soldado vale muito menos do que valia na época do rei. O rei, quando mandava um soldado para a guerra, ele tinha que treinar o cara muito bem, e ele recomendava aos seus generais não perder vidas ali, porque o custo de treinar um novo soldado e uma nova vida ali para militar seria muito alto no bolso dele. Hoje, não. Como o custo é do Estado, não é do executivo que está no poder, e essa dívida pode ficar ali para o próximo, ele não precisa nem pagar essa dívida, o custo da vida diminuiu bastante. E você tem um alistamento militar obrigatório, então a pátria toda está envolvida numa guerra. Então, como os franceses perceberam nas guerras napoleônicas, a guerra do sistema atual acaba sendo muito mais sangrenta do que era na época dos reis antigos. Então, essa é uma diferença muito brusca da forma de se governar entre esses dois sistemas. É bom que você entenda que eu não estou aqui para defender nem a monarquia, nem a democracia, eu só estou trazendo aqui características desses dois sistemas para você entender como foi essa virada de chave, essa grande mudança. Quando, em 1789, os Estados Unidos criaram a república, e com aqueles grandes imigrantes o país começou a crescer, houve um ponto-chave de fim da monarquia, que foi ali na Primeira Guerra Mundial, como eu já disse aqui, tinham grandes monarquias envolvidas, e essa era uma guerra tipicamente europeia. E era uma guerra que não saía muito do lugar. Até a mídia falava na época, a imprensa que cobria aquela guerra, comentava que a qualquer momento deveria haver um tratado de paz ali, alguém colocando uma multa em cima de outro, e acabaria aquele movimento, como acontecia nas décadas e séculos passados com as guerras dos monarcas. E normalmente era assim que acabava. Um belo dia, o monarca viu que gastou demais, corria o risco de quebrar, e ele já estava se endividando para fazer aquilo ali, e ele resolvia ter um tratado de paz com aquele país, onde ele pagava algumas multas, de repente entrava em algum acordo, dava o casamento de um filho, alguma terra que ele possuía, ele passava ao seu rival, e assim eles chegavam ao fim daquele conflito. Mas os Estados Unidos, com a criação do Banco Central americano, ali em 1907, já estava forte economicamente, percebeu que a entrada dos Estados Unidos na guerra seria um fator decisivo para o fim da monarquia. Principalmente a monarquia austríaca, que era uma das mais antigas do mundo. Existia toda uma tradição de monarquia naquela época. Para você ter ideia, grande parte da população europeia considerava o direito do monarca em governar. Achava justo que aquilo acontecesse. A mesma pesquisa sendo feita hoje em dia, você sabe que o resultado vai ser ridículo. Quase ninguém apoia mais o monarca. Então os Estados Unidos foram o ponto decisivo para o fim da Primeira Guerra. Quando os Estados Unidos entraram, os conflitos se intensificaram e os Estados Unidos conseguiam, então, derrubar o Kaiser alemão e destruir com a monarquia austríaca, dividindo o território austríaco e deixando o país do tamaninho que a gente vê hoje. Um outro país que era monarca, a Rússia também, já tinha caído com o seu regime há algum tempo. E o que aconteceu? Que é uma das grandes críticas que muita gente faz às democracias do mundo. Essa imposição da democracia, a imposição americana em cima de países para que eles adotem o sistema republicano, acaba, no fim, sendo muito pior que a encomenda. A gente viu que no Iraque, por exemplo, a entrada americana acabou criando o Estado Islâmico, que hoje traz graves problemas em países como a Síria e em outros países do mundo, até atentados terroristas. Lá atrás, o que aconteceu depois da Primeira Guerra? Com a entrada americana e os europeus também que venceram a guerra, cobrando multas pesadas aos alemães, os alemães perderam alguma parte do território e entrou numa grande depressão econômica. A Áustria também. A Rússia também teve um grave problema econômico. Ficou um cenário ideal para que, dentro de uma república, dentro de uma democracia, surgissem ali líderes populistas. E na Itália também surgiu Mussolini. Então surgiu Mussolini na Itália, que também acabou sendo um país ideal para o crescimento disso. Na Alemanha você sabe que surgiu Hitler. e os bolcheviques, que acabaram tomando conta da Rússia. Então, dizem, existem vários pesquisadores e historiadores que acreditam que, se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra e se as monarquias ainda tivessem durado algum tempo, provavelmente o terreno não seria tão fértil para esses ditadores chegarem ao poder e acabou culminando aí na Segunda Guerra Mundial pouco tempo depois, né? Mas aí, ao fim da Primeira Guerra, todos os países do mundo, praticamente, estavam com o sistema democrático, que era o sistema vencedor, o sistema que deu certo. Então a história é escrita pelos vencedores. Então os Estados Unidos escreveram novamente a história naquele momento. Então ali foi provado que um sistema democrático, republicano, pelo povo, é melhor do que um sistema ultrapassado, que o sistema monarca. Mas nem tudo dentro dessa ideologia é verdade. Os dois sistemas têm graves problemas. Os graves problemas que estamos vendo hoje do sistema democrático é como o governante tem esse olhar de curto prazo, ele acaba criando um grande endividamento, ele não tem responsabilidade fiscal alguma sobre esse endividamento, ele tem o monopólio da criação de moeda, então ele acaba criando aí sistemas inflacionários, né? Com um grande excesso de moeda pelo mundo. Quando o período monárquico era bem diferente, existia um lastro ali também. Depois também foi quebrado o padrão ouro em 1971. Os Estados Unidos foram a última das repúblicas a quebrar esse padrão ouro, outros países já haviam quebrados, mas o dólar naquele momento já era a moeda do mundo. Quando foi quebrado nos Estados Unidos, se instituiu então que os bancos centrais tinham um poder total pra imprimir dinheiro e o endividamento do Estado, a partir daquele momento, começou a crescer muitíssimo. Entenda bem, na época medieval, na época dos monarcas, dos reis, os reis, eles não podiam entrar com o tamanho endividamento, porque o endividamento era dele, era um governo privado, né? Os reis também possuíam dívidas, só que os reis pra contrair empréstimos, eles também lançavam títulos como os governantes fazem hoje, mas eles tinham uma responsabilidade fiscal maior, pois ele tava lidando ali com todo o seu patrimônio, e o patrimônio do seu herdeiro, das suas famílias. E caso houvesse um louco, né, um rei ali maluco que quisesse queimar, quisesse gastar muito dinheiro, pegar empréstimo, fatalmente esse rei seria assassinado pela própria família, pelos herdeiros que viriam, que eles vão acabar perdendo todos os títulos, todas as posses que foram criadas aí por centenas de gerações, e aí o cara tá ali enlouquecido, fazendo mal ao governo. Então ele acabava sendo assassinado, e aquilo ali acabava tendo um certo fim. Naquela época o rei não tinha o monopólio do dinheiro, as moedas existiam, mas elas existiam dentro do padrão, ela tinha uma limitação, o rei não saía ali imprimindo moedinhas pra mandar pra população, né, pra colocar dentro do sistema, pra desvalorizar a própria moeda, eram poucas as moedas, e a gente vai falar um pouco mais também desse assunto em outros episódios. Então estamos aí há pouco mais de 100 anos dos fins das bornaquias, né, a gente tá vivendo um sistema no mundo todo como repúblicas, né, e as repúblicas agora estão começando a chegar num momento bem crítico e de decisão, né, um momento que eles se dividaram demais, imprimiram muito dinheiro, e hoje a gente vê o mundo com, todos os países de primeiro mundo com um problema na previdência social, um grave problema, não é só o Brasil que passa por isso, você vê empresas sufocadas por impostos, você vê uma grande democracia social também que gosta de atacar as elites como culpada pelo empobrecimento do mundo, né, então existe uma tentativa de igualdade social, e essa igualdade social acaba levando aí socialistas ao poder, que pensam de repente em colocar mais impostos em cima dos ricos, ou taxar mais as empresas, e isso aí acaba sendo muito pior pra economia, porque para de gerar empregos, né, e a distribuição de renda não resolve o problema de pobreza, né, acaba até acentuando, porque os dois lados acabam ficando gravemente afetados pela política econômica, e aí então é essa política econômica que estamos vendo hoje. É claro que eu fiz aqui um grande resumo, hoje você viu aqui como começou esse sistema democrático, como o homem chegou ao poder, algumas principais diferenças da república, da democracia para a monarquia, do governo privado, que eram os monarcas, para o governo público, né, pelo povo no poder, que é o governo democrático, algumas diferenças fundamentais, e nos próximos episódios a gente vai entender a criação do Banco Central americano, que vai ser o próximo capítulo, Então a gente vai entender a política de bancos centrais que acabou sendo copiada ao redor do mundo, e a gente vai entender mais sobre criação de moedas, sobre endividamento do Estado, vou trazer algumas diferenças também sobre a monarquia, e aí a gente vai começar a entender um pouco mais sobre moedas. E mais à frente vou trazer também novos episódios para que a gente traga todo um apanhado dessa que pode ser uma das maiores crises da nossa história, essa que pode ser, por que não, o colapso do sistema democrático que estamos vendo no mundo, né, desde pelo menos aí da Primeira Guerra Mundial. Então, fique atento aos próximos vídeos. Se você que é fã da crise do dólar, quer saber sobre atualidades, se você quer continuar recebendo o meu conteúdo sobre a guerra comercial, quer saber a minha opinião sobre o mercado do ouro, o mercado de criptomoedas, as novas políticas de juros americanas, venha para o Clube do Dólar. Semanalmente eu trago o Dólar Cash, é exclusivo para o Clube do Dólar, é um programa que tem muito mais conteúdo do que este aqui do canal do YouTube. Você vai receber no seu WhatsApp essa informação que pode mudar a sua vida para que você invista melhor, tome melhores decisões de vida. Então, você vai ter mais noção do que está acontecendo no momento e vai seguir esse ritmo dessa grande crise passo a passo, protegendo o patrimônio da sua família e prosperando no momento de muita dificuldade. E certamente muitas pessoas que estão alheias a esse caso vão acabar sofrendo muito. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, deixe o seu WhatsApp, deixe o seu e-mail, participe dessa oportunidade que tem uma mensalidade baixinha, você ajuda também esse projeto aqui a crescer para que continue trazendo mais e mais pessoas, mais e mais informações para que o seu conteúdo, para que o seu conhecimento sobre o assunto cresça cada vez mais. Ok? Deixe aqui seus comentários sobre o conteúdo desse vídeo, vai ser um prazer interagir com você aqui embaixo. Se liga nos próximos episódios que vai estar muito legal sobre essa série. Até o próximo vídeo. Tchau.